Começando o Namorena News aqui, finalmente a nossa programação de carnaval saiu e aqui eu vou comentar um pouco sobre ela. Fica aí que a gente vai falar sobre isso. Então, graças a algumas parcerias importantíssimas, a gente está conseguindo fazer uma incrível mostra de música nesse carnaval. A gente tem o patrocínio da Devassa e junto com a Prefeitura de Natal e a Prefeitura de Parnamirim, a gente vai fazer mais de 40 shows durante o carnaval aqui na cidade de Natal, na cidade de Parnamirim, na verdade é Pium, próximo a Natal. Então está todo mundo misturado e vai ser massa, um monte de banda local, um monte de banda de fora e vamos falar um pouco sobre ele. Vamos começar com o Polo Petrópolis, o sábado do Polo Petrópolis que a gente vai fazer. O Bloco da Greosa que a gente começou a fazer em 2018, se não me engano, a gente fez um evento incrível lá no Polo Petrópolis e agora a gente está de volta. A gente sondou vários artistas e a gente chegou no nome da Duda Beat, que canta sobre as dores e a delícia de ser mulher, de se apaixonar e de ficar louca e de dançar. Duda Beat que já veio para o Mada há uns dois anos atrás, fez um baita show massa, tocou no comecinho da programação e agora ela volta a Natal. Eu vi alguns stories de alguns amigos meus em Portugal, do show dela. Então a bicha está danada, está viajando e está fazendo e acontecendo. E ela vai fechar o nosso dia lá no sábado do Petrópolis. E a gente vai começar a programação super cedo, porque o Carnaval de Natal sempre tem aquela questão do horário para acabar. Esse ano o Polo Petrópolis só pode ir até as 23 horas, então você pode chegar às 5 horas da tarde porque vai ter programação. Começando a noite, a gente vai ter os incríveis e, sinceramente, eu já vi várias bandas percussivas e a Nação Zamberacatu é um dos grupos que eu mais me emociono, me deixa arrepiada, porque existe, além da maestria com que eles tocam aqueles tambores, porque tambor, né, gente, tem que ser aquela coisa que bate em você e impacta e lhe traz uma energia interior, lhe traz uma coisa que você nem sabe que existe, mas que está ali dentro, porque a gente é tudo uma grande mistura. Então a Nação Zamberacatu vai chegar abrindo os caminhos, tem as crianças, todo mundo vestido com aquelas roupas maravilhosas, tem os cânticos. Então, assim, estou muito feliz de voltar com a Nação Zamberacatu abrindo os caminhos e abrindo os trabalhos desse Carnaval, desse nosso Carnaval do Sol 2020. Depois a gente vai ter a Bandíssima, banda, que é aquela banda de mulher, que eu sou surdista, pois é, porque tem tudo a ver com a narrativa. Uma noite que vai ser festada pela Duda Beach, claro que tem que ter a Bandíssima, banda totalmente formada por mulheres. E quem vai cantar na Bandíssima nesse dia vai ser Dani Cruz, que vai ser a nossa cantora convidada. Então, 17 horas, começa a Nação Zamberacatu, depois vem a Bandíssima, depois vem o quê? Os Heróis Locais, o do Solto. Do Solto, que é querido, não preciso nem ficar falando aqui do do Solto. Do Solto é maravilhoso, encanta e bota todo mundo pra dançar. E o do Solto vai ser aquele esquente absurdo pra os donos da noite, né? Os donos, os reis da casa, que é a Orquestra Greosa, que promete um show daqueles. Os shows das prévias, eu já vi dois shows, tem um repertório novo e tá muito massa o show da Greosa. Tem músicas que eu simplesmente amo, como é o caso de Reverenciar, que é uma música de Simona e de Ângela, que é uma das músicas mais bonitas que eu acho que fizeram aqui nessas terras potiguares. Então, a Greosa tá com um repertório afinadérrimo. E aí, depois, vamos ter a Duda Beach fechando o nosso Polo Petrópolis, o nosso sábado de carnaval aqui em Natal. E aí, pula pra Pium, a gente vai fazer sábado, domingo, segundo e terça, uma baita amostra de música. Que é o nosso Pôr do Som. Pôr do Som que a gente fez ano passado, já estamos em 2020, então ano passado, 2019, a gente fez o Pôr do Som em duas edições, vamos dizer assim. A gente fez em janeiro, que foi um sucesso absoluto, o nosso verão Pôr do Som e do Sol, né? Que a gente fica brincando que é o nosso festival de verão. E foi muito massa, muito legal. E depois a gente repetiu a dose fazendo o Pôr do Som no carnaval. Que foi massa, foram só dois dias. E aí, o que aconteceu? Muita gente perguntou, poxa, não vai ter Pôr do Som em janeiro? Como é que vai ser meu verão? As pessoas cobram mesmo, tudo bem. Mas o que acontece é que a gente precisava descansar, gente. Porque não tem condição da gente emendar um rojão absurdo de trabalho daquele jeito, sem parar pra descansar. Então a gente resolveu não fazer o Pôr do Som em janeiro e passar o Pôr do Som pra fazer uma grande mostra em fevereiro, no carnaval. E é isso que vai acontecer. A gente vai ter quatro dias, com oito shows cada dia, dois palcos. Vai ser ali na frente do ginásio, naquela descidinha que tem na marginal, ali da Rota do Sol. E olha, te prepara porque o line-up tá lindo. Então a gente tá com a mostra massa e super representativa do que é a música potiguar. A gente vai ter no sábado, vai começar Fuxico de Feira, Bex, Arquivo Vivo, Sinta Liga Crio, que é uma banda da Paraíba, linda, uma banda de rap da Paraíba, Skarimbó, Herói Local, Cristal, Dispensa Apresentação. E fechando essa noite, a gente vai ter Mundo Livre S.A., que o Fred teve aqui recentemente no show solo. Mas agora vem a banda completa e vai ser sensacional. Tem um tempinho que o Mundo Livre não chega em Natal, então vai ser massa tê-los novamente. No domingo de carnaval, a gente vai abrir os trabalhos com Angela Castro e Buena Onda. Eu adoro esse trabalho de Anjinha. Depois a gente tem a X Xavier, que é uma banda da Paraíba, mas que tá passando muito tempo aqui em Natal. Parte da banda dele é de Natal, parte é de João Pessoa. Tem Clarinha. Vai ter também Seu Pereira e Coletivo, artista de João Pessoa, que já é conhecido, vive em Natal, Ave Maria. Depois a gente vai ter Tiquinha Rodrigues, Tiquinha, que mora no meu coração, rabequeira, que a gente tá sempre se encontrando nessas bandas diferentonas. Tiquinha sempre tá comigo nesses rolés. Depois a gente tem Sueldo Soares. E Sueldo vai estar no palco também no domingo. E fechando esse dia que tá sensacional, tá muito legal, vamos ter Siba. Finalmente estamos trazendo Siba, porque o povo pede muito e a gente nunca consegue organizar a agenda, organizar outras questões. E dessa vez deu certo. Siba vai tocar em Natal. Vai estar no palco do Pôr do Som. Lembrando que os shows do Pôr do Som, eles começam por volta das 17 horas. Tem alguns dias que começam mais cedo, alguns dias que começam mais tarde. Mas se você chegar às 17 horas, você consegue ver todos os shows. E o último show da noite começa às 23 horas. Então a gente deve ter Pôr do Som e do Sol até mais ou menos meia-noite. Na segunda-feira a gente vai ter Reconvexo, vai ter Preta, que é artista potiguar, artista do rap potiguar, bem legal. Esso, que é um artista de Pium, é um querido batalhador da música, tá lá fazendo trabalho em Pium já faz muito tempo. Temos a banda do Submarino Amarelo. A galera faz várias versões das músicas dos Beatles em versão Carnaval. Depois temos A Ira, aquele projeto que eu já falei aqui. A Ira, projeto lançado pela Incubadora, que é um projeto da compositora e percussionista Maíra Soares. Temos o Rosa de Pedra, a Rosa de Pedra que também tem a Ângela, que também tem a Tiquinha, banda muito conhecida aqui em Natal, das antigas. O Rosa de Pedra acho que já tem bem uns 15 anos de história. E vamos fechar a segunda-feira com a banda Ed. Tá fazendo 30 anos de carreira e tá com um show super especial. Eu vi esse show em Paraíso do Norte. A gente se encontra muito doido, né? Uma banda de Natal, que é o Camarones, que é a minha banda, e a banda... E o Ed, que é uma banda de Recife, se encontrando no Paraíso do Norte, que é lá no sul do país. Enfim, já faz tempo que a gente tá tentando trazer o Ed e deu certo. Aí na terça-feira, no dia 25, o último dia do Carnaval, vai ter o Choro de Cordas, o Reggae Man, vai ter o Carlos Zenz, tem o Camarones, Orquestra Guitarrística, eu vou tocar. Minha banda de rock instrumental, divertido, batedor de cabeça, que saudades, meu Deus, de tocar com Camarones. Depois temos a heroína local, Luiz, e os alquimistas, The Rowles. E fechando a noite, a gente vai ter Mombonjó, que é queridíssimo aqui do público potigual. O povo tá doido. A gente trouxe o Mombonjó no comecinho do ano passado. Eles fizeram show no El Rock, uma sessãozinha super exclusiva pra 100 pessoas. Foi uma comoção. O povo achando lindo, cantando tudo. Bem, agora o Mombonjó vem. Mombonjó. Mombonjó não, Mombonjó. E eu acho que aí a gente encerra com chave de ouro esse Carnaval 2020. Que bicho! A equipe tá pronta, a equipe tá preparada, a estrutura vai ser legal, vai ser confortável. A gente vai ter bares, vai ter um espaço para comidas lá no Pôr do Sonho do Sol. Banheiros, vão tranquilo, vão na boa, vão de táxi, de Uber, de ônibus, de carona. Deixa esse carro em casa, a menos que você não vá beber. Se você não for beber, tudo bem, o carro tá liberado, mas vamos ficar em segurança, porque o Brasil precisa de pessoas como nós, lutando por ele, e a gente precisa estar vivo, né gente? Então vamos lá pra esse Carnaval que tem um monte de prévia, que já vai começar, já tá começando. E eu volto semana que vem com mais uma história incrível que a gente tá começando agora, nesta semana, pré-Carnaval. Não tem nada a ver com o Carnaval, ou tem, que é do Camarones Orquestra do Guitarre, com a coisa que a gente tá preparando, que a gente vai tá gravando um disco muito especial, com uma pessoa muito especial, mas eu falo disso no próximo Namorena News.